Aí agora bota aquele cara Tipo o perigo anda xingando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo Com várias puta na lista É tanta piranha antiga Encheu a memória do meu celular Está chovendo no pinhão Na idade na beira Se o céu está estrala La moneteira que vai cantar O violeta SP a noite inteira Facado de tato, corrente e dedo Fazendo som de verdade caminhar É, o que vira um viciante No consome, na madrugada É nós que está parando tudo Salve galera, beleza LucasGamer0001 Que trazemos mais um vídeo para o canal E caralho Chegamos a mil inscritos Para o meu canal Que eu pensei que não ia chegar nem a cem Mil inscritos Mil inscritos É coisa pra caralho É coisa pra caralho Eu estava a fim de fazer alguma coisa Para comemorar Se quiserem Vocês podem mandar uma sujeitão Sujeitão Quem faz sujeitão Sugestão galera Espera aí nos comentários Que eu posso observar Assim Vai que pá Né Nossa Mil inscritos Porra Eu sei que Eu sei que Velho Foda-se Eu estou feliz Pra caralho Velho Nunca pensei que ia chegar sem 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 1k de inscritos Mil inscritos Porra Galera Então Velho Eu estou afim de voltar para o canal Mas eu não sou o que gravar Velho Não sei se tem alguma sugestão Também velho Manda aí velho Dei o Eu gravo velho Eu estou de bike Agora posso fazer um Tem moto vlog Não tem moto ainda Mas Posso fazer um bike vlog Que É o que dá Mas quiser velho Pode querer Sai Porra Mas é isso aí galera Eu só vou em Agradecer aos mil inscritos Vocês são Foda Parceria Chave Chave Não estou com a minha chave Velho Muito obrigado E até o próximo vídeo Então E fui